Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Coelho do canal Hipnose Viagem e hoje eu quero falar de uma palavra Kaizen. Bora para o vídeo sem enrolação, depois da vinheta. Pessoal, vamos explicar essa palavra Kaizen. Kai, melhora, zen, continua. Então é melhora contínua. Essa palavra foi adotada no Japão depois da bomba de Hiroshima, que acho que 40% do país foi destruído, alguma coisa assim, né? Por causa da guerra, né? E aí eles adotaram isso como assim, vamos melhorar todos os dias. E hoje o Japão, cara, é uma das maiores potências, né? Acho que está entre a quarta ou a terceira. Bom, não sei, mas é isso. E aí eles pensaram assim, a gente pode melhorar todo dia para reconstruir um país. Cara, e olha o que é o Japão hoje, entendeu? Lá aconteceu um tsunami, depois de uma semana a estrada estava pronta, enquanto aqui, infelizmente, não queria estar falando isso, né? A gente tem um buraco na rua que demora meses para tampar. Se tampar e quando tampa, às vezes não fica legal. Então, eles adotaram isso como uma filosofia. Como é que você pode adotar isso para você? Vou dar o meu exemplo, tá? Eu não corria, não corria. Eu comecei a correr por um acaso. Tinha um rapaz treinando num parque, fazia tiro numa subida. Tiro é você correr muito, para, desce. E o treinador fala, quando ele chegava numa linha lá que eles criaram, fala, corre, ele saia correndo. Aí voltava, aí, corre, aquela coisa toda. E eu passei no exato momento que ele falou assim, meu, que a moleza vai jogar bola. Eu brinquei com ele, falei, cara, jogar bola cansa, ele falou, cansa nada, vocês correm, para, corre, para. Corre 19, 20 segundos, 30 segundos no máximo e para. Ele falou assim, vai para a sua casa, faz um desafio com você, corre dois minutos sem parar. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, ah, é hoje. Tinha o short e o tênis, fui para a rua. Não consegui correr um minuto, cara. Sério. E eu jogo bola, hein? E aí, o que acontece? A melhora contínua. Botei aquilo na minha cabeça, trabalhava no privado, no SESI, e lá tinha fisiologista, tem professor de educação física, nutricionista, e eu fui atrás de tudo para saber melhor e como. Então, você vê, melhora contínua. Fui procurar todos os passos, desde os pequenos até. Então, eu aprendi que, para correr, comecei a caminhar toda semana, não corria. Depois que eu acostumei com a caminhada, eu caminhava dois minutos e corria 30 segundos. Durante uma semana, duas, foram assim. E depois foram, aí fui alternando. Corria um minuto e andava um minuto. Até o ponto que eu comecei a correr cinco, seis minutos e caminhava 30 segundos. E até quando eu fui, comecei a caminhar e já fiz prova de dez, de cinco quilômetros, até meia maratona. Não fiz a maratona ainda, porque quando eu fui fazer uma chiqueira no futebol, eu não consegui fazer. Mas fiz a caminhada de 180 quilômetros até a Aparecida. Então, você entendeu? Melhora contínua. Não adianta você querer algo grandioso do começo. Não vai conseguir, cara. Não existe nada de uma semana, nem dieta, nem correr, nem inglês. Nada de uma semana. O que te prometeram em banca de jornal, isso é uma grande lorota. Tá bom? Então, assim, academia. Você pode ver, você começa com o pezinho, depois vai aumentando. Melhora contínua. Em uma dieta, se você comer, vamos por exemplo, seis brigadeiro. Pô, aí você começa a comer três. Olha, melhorou pra caramba. Uma semana, 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 semana. Aí você caiu numa tentação, comeu cinco. Tudo bem, volta pro três, três, três de novo. Entendeu? E por aí vai. Melhora todos os dias. Você vê numa mudança. O que que você começa a fazer numa mudança de casa? A primeira coisa é embrulhar as coisas pequenas. Copo, prato, as cadeiras. Você só vai pegar o grande, as coisas maiores, quando tiver as pequenas na frente. Você vai pegar o guarda-roupa, cama, geladeira, no final. Então, assim, começa pelas pequenas e vai melhorando a cada dia. Ah, eu tenho vontade de escrever um livro. Pô, mas um livro tem, vamos colocar setenta, oitenta páginas. Você não vai escrever num dia. Escreve uma página, três páginas num dia. Ah, eu quero ler esse livro, mas tem trezentas páginas. Tudo bem, cara. Ler duas páginas. No outro dia, lê três. No outro dia, lê quatro. No outro dia, não lê. Mas no outro dia, volta a ler duas páginas. Faça uma melhora contínua da sua vida. E você vai ver que isso vira um costume, que vira uma coisa boa e que você vai curtir, que ninguém vai mais te segurar. Entendeu? Essa é a filosofia Kaizen. Espero que tenha gostado. Inscreva-se aí no canal. Ajuda a gente, tá bom? E a gente tá indo bem. Grande beijo a todos e até mais. Kaizen pra todo mundo. Ajuda a gente, tá bom? 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 Obrigado.